Fala galera, beleza? O que é que eu tô falando? Eu tô falando assim, se vocês vão dizer mais vídeo Hoje galera, eu não vou dizer pra vocês Que hoje a gente tá dando o WhatsApp no meu Que é isso aqui Ah, também galera Olha isso, mano Eu não sei o meu código Olha Tá escrito número de celular Eu nem sei, mano Deixa eu falar aqui um esclarejo